Tá piscando, tá gravando Salve, salve Boa noite, boa noite, salve gatinha, salve rapaziada, firmeza total, boa noite, quem vos fala aqui é Kreber Falamos diretamente de Indaiatuba Mais uma vez saindo do supermercado, todo dia no supermercado É uma coisa impressionante Mas é isso aí, muito obrigado pela atenção de todos vocês, pelo carinho, por assistir os meus vídeos Lembrando, sexto e sábado próximo estaremos em Lombari Comendo, né gordinha E aí você quer que eu fale o que pra você? Ainda lembrei de levar o capacete pra você ir pra escola amanhã, que senão sua mãe tem que te levar O mínimo, né Titiã, eu tenho um par de 28 mil E? Eu tinha uma mínima pra escola de confesa, né Titiã? Não me deixa no barco E é isso aí Família, família Cachorro, mãe, tia, tia, sobrinho É isso aí, família Tá, olha, skaters Será que tá chovendo, mano? Não tá nada Então é isso aí, estaremos em Lombari Abra um sorteio de um capacete Para as pessoas que aparecem no dinamômetros Capacete Axis Será sorteado por GCBR E vai ser muito legal Pra ter certeza Felizza Mil oitocentos Bulevares Vamos lá. Você vê, os caras não... Eles não deixam aqui aberta, todo mundo comendo faixa. Vamos lá. 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 E aí, beleza meu brother? Filmeja total? Vamos lá. 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 Valeu, valeu, valeu 30 por hora Tem que respeitar na tichu, lógico que tem 30 por hora Um sono, um sono, um sono bravo Vem de preço imperdível Hai Hai É isso ai Chegamos In the houses De barraco É isso ai, obrigado, obrigado, até o próximo video Tichu